Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, viva o povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, viva o povo brasileiro. Rapaz, tu tá até afinado nesse bicho aí. Oxe, tu é doido, rapaz. Isso aqui é o som do minguinho, meu irmão. Tá pensando que eu... O refrão, o refrão tá bom. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, viva o povo brasileiro. Rapaz, o cara que escreveu essa música é bom, meu. Rapaz, o cara vai diferenciar. O cara vai diferenciar. Vamos chamar ele pra conversar hoje com a gente aqui? Vamos. Será que ele já tá aqui já? Rapaz, eu acho que ele tá, viu? Você chama ou eu chama? Você chama, porque você tem uma voz mais grave assim, sabe? Eu não gostei desse negócio aí, né? Rapaz, essa barbinha aqui tá dando o que falar. Eu ia tirar ela, mas não vou tirar tão cedo, não. De não, de não. Aí tá o charme, viu? Tá a diferença, viu? Hoje o programa tá diferenciado. Hoje o negócio cancão-pia. Um dos grandes artistas nível Brasil. Isso. O cara diferenciado. Potiguar. Potiguar. Chama ele que a gente vai conversar muita coisa boa hoje. Nosso amigo Olento Potiguar. Oi! Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. É isso. Seja bem-vindo. E meu amigo Robertinho. Eu chamo Robertão, né? Robertão, pode chamar aí, pode ficar à vontade. Robertinho desse tamanho... Tá me enganando, né? Eu quero se enganar, mas é pra enganar, talvez. E ao contrário, que o pai dele é Roberto e ele é Robertinho. Robertinho. O pai dele bem magrinho. É, o pai dele é mesmo. Não se acarra com a sanfona, já tá ali. Dá três dele. Olento Potiguar. Que satisfação de receber aqui, juntamente com o seu filho, Alisson. Alisson Potiguar também, é? Alisson Veríssimo. Alisson Veríssimo. E a gente agradece o nome do projeto, Nos Passos do Fole. A pessoa do nosso idealizador e criador do projeto. Tá falando bonito, eu sou. Gostou, gostou? Gostei. É, e aqui também, juntamente com meu companheiro aqui de gravação. Minha aparelha aqui. A Ito Souza. A Ito Souza. Pois é. Eu quero aqui, já começando, agradecer a vocês pela sua oportunidade. Nós vamos mostrar, falar alguma coisa. Alguma coisa, não. Muita coisa. Muita coisa. Oh, meu filho. Alguma coisa. Porque se falar muito aí, cansa. Essa caixinha tem história, viu, meu filho? Que coisa aí. Eu tô só olhando de longe aqui. Aqui é a caixinha da beira. Ah, isso aí. A gente passa uns 15 podcasts, você não termina de contar. Isso aí é a playlist do Spotify. É. E aí? Olindo Potiguar, quantos anos de carreira já? Rapaz, eu fui até 2002, porque durante esse período, a música, eu trabalhava a música e paralelamente meus estudos, né? E fui até a faculdade. O senhor é formado? Sou formado em engenharia mecânica. Olha, que massa. Olha aí, velho. Mas eu puxava um... Não puxava um fôlego. Paralelo com a música, né? Paralelo, né? Trabalhando com a música. E já que a gente começou falando desse assunto, a gente diz assim. Mas eu gostava, desde menino, gostei muito de vaquejada, de forró. Vim do interior, né? Sou do interior. Qual interior do senhor? Minha cidade é Apodi. 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 É a terra de Gilvão Costa. É um pé de serra mesmo. Conhece Gilvão Costa? Conhece, eu me dei. Gilvão Costa. A música, a gente veio trabalhando. Comecei pelo interior. E, como posso dizer, para dizer, também, eu sou um compositor também. Então, na época, ainda jovem, com 16 anos, eu já participava assim, de interior, trídeo, trídeo, forró, cantava carnaval, foi onde até eu compus, eu queria fazer um compacto duplo. Na época, quem não conhece o que é um compacto duplo, ele tem aqui, para ver. Mostra aí, mostra aí. É menorzinho. Foca nele, foca nele. A juventude, a gente sabe o que é. Não, como é massa, velho. Compacto duplo, cadê? Deixa eu ver aí. Bota bem na câmera aí, para... Então... Aí, olha. Pega aí, doutor Marcos. Um trabalho de arte, um artista. Pô, minha produção. Isso. Esse é o compacto duplo. Aí tem aqui, atrás, lado A e lado B. Esse, no caso, era cinco músicas? Quatro músicas, né? Quase, talvez, você não chegou a ver esses discos rolando. Eu? Não. O quê? Qual é a sua idade? É, tem um coisadinho. Você é velho? Tem uns anos. A gente é velho? A gente olha assim para ele, não é muito velho, não. Quando eu era pequeno, Ayrton Souza já era Ayrton Souza. Meu pai tinha um bar e a gente trabalhava com disco, meu filho. Lembra. A Radiola, a Zona, tocando. É isso mesmo. Eu? Então, durante esse disco, eu já tinha composto quatro músicas de carnaval. Na época... Nesse tempo era normal, né? Nesse tempo era normal. Capiba, no Recife, era uma fera em frevo de carnaval, né? Como a gente chamava. Então, eu compus quatro frevos, no intuito de fazer um disco, mas nessa época não cheguei a gravar essas quatro músicas com músicas de carnaval. Porque eu também cantava no Carnaval, lá em Apodi, eu participava do Carnaval cantando na banda, vim para Natal e, como todo mundo, cantando nos barzinhos, na praia, mais os amigos e fazendo, né? Alegrando a vida de todo mundo. Tem o bloco, né? Os cachaceiros, né? Tinha um bloco, tinha um bloco. Os cachaceiros. Os cachaceiros. Muito massa, cara. E a Codemão, o Valderir. É. Valderir daqui de Natal, gente boa. Aí, o tempo foi passando e eu, meu pai me trouxe para Natal para estudar, né? Para continuar, para continuar esse estudo, mas a esperança, o sonho de artista estava dentro de mim, em que ele chega e não sai mais, né? Você sabe. É verdade. Não sai, o cara continua. Na verdade, o artista nasce artista, né? É. A estrela fica brilhando nele ali, só espera no momento de... Então, Deus ilumina, isso é verdade. Então, cara, como a gente vem contando a história, daí eu parti para a luta e fui trabalhar em umas empresas aqui de Natal, trabalhando naquela fábrica de balas que tinha a Samis, balas, não sei se alguém conheceu. Ali na... Na Salgado Filho. Salgado Filho. É, hoje não existe mais, não. E sim, que ano? Que ano o senhor chegou aqui em Natal? 73. Caraca, rapaz? Foi. Uma das antigas, não? Eu estava dentro do pensamento meu. Em 1973, doutor, estava rolando o quê, historicamente? Que eu dei, um dia desse eu dei uma botada aqui e me pegaram aí. Acho que era lambada, não? O pai chegou e falou, rapaz, deixa você ser burro. Ele é um amor de pessoa. 73 era o quê? Era ditadura, é? Não, eu estou falando de música. Estava saindo, estava saindo. Estava saindo, né? É, mas realmente você mereceu, né, filho? Não, não tem ditadura disso. A outra de Segunda Guerra Mundial. Inclusive, aproveitando o gancho aí, né? Aproveitando o gancho, eu tenho músicas que foram proibidas, censuradas. Censuradas, foi? Caraca. Você me contou sua história. 77. 77. Olha aí, Mac, é interessante isso aí, né? Música censurada. Massa, viu, bicho? O sinal, isso foi um troféuzinho, né, pai? Ele está quebrado e tal. Olha aí, que massa esse troféu. Mas, 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 por quê? Porque falava ainda do negócio de... Foi eu quebrei quando criança. Basta pra cá, não, mostra aqui nessa câmera aí. Basta bem pra cá, ela aqui. Pronto, aí, ó. Foi eu quebrei quando criança. Esse troféu de quem, hein? Deixa eu ver. Foi do festival que passou em Minas Gerais. É. Aí, essa música, no caso, foi censurada. Foi ali? Foi. Tá aqui, ó. Porque... Primeiro festival, FEMVA. FEMVA. Música classificada em quarto lugar da FEMVA, 1982, meu amigo. É. O ano que eu nasci, pai, desculpa aí. Essa aí... Trinta e... Quarenta, quarenta anos. Essa aí foi... Que massa. Uma das tal, e a outra... Pai, você conseguiu ler? Eu tentei ler isso várias vezes. Não, eu... Não, é isso que eu... Pai, meu óculos está em dia ainda aí. Está em dia. Faz tempo que eu tento ler isso, velho. Tu pega uma escovinha de aço, macho, e passa aí. Eu não consegui ler isso aí também. É isso, né? Mas a graça deixou ele assim, um tempo. É um prêmio simbólico, né? É. Mas a música, assim, ela foi censurada porque, no finalzinho da letra, desde aquela época, naquela época ninguém ainda assim, não se falava muito do vaqueiro, o vaqueiro era esquecido. Quase ninguém escrevia esses temas, né? Mas, na época, eu já fui um vaqueiro, Dom Rodestino, lá em Minas Gerais, consciente, brigando pelos direitos. Certo. E, no final do festival, a Polícia Federal veio lá e me tirou do palco com um rolo da... Foi mesmo? Foi, só não fui preso. É porque ele falava que eu só queria que essa tal democracia. Qual era a frase? Qual era a frase? Por quê? É, ele dizia... Minha caneta é rabo de touro, meu paletó, o meu gibão, minha gravata, o meu peitural, o meu peitural, o meu cavalo, o meu alazão. Hoje não tenho mais nada com os meus olhos e a fera devorar. Minha alegria foi-se embora, seu doutor, lá nas caatingas ninguém pode aboiar. Porque, meu Deus, a grande desigualdade que encontramos em nosso meio só se há. E eu só queria que essa tal democracia no meu Brasil já começasse a funcionar. Foi por causa dessa frase. Ele teve uma votada aí na época, né? Meus amigos compositores novos de hoje em dia, vocês estão no céu. Estão no céu. O cara fez uma frasinha desse e a Polícia Federal pegava. É, pois é. Você está vendo, cara. Tem uns jovens que dizem que não existiu ditadura, né, velho? Olha aí, está aí, ó. Aí, ó. Viveu. E o rapazinho foi tipo assim, ó, uma fita na boca, ó. Não fale isso mais. Não cante isso mais. Falou até que iam tomar o violão, né, rapazinho? Por conta disso. Não, eles queriam. Mas aí houve um... Aí a juventude lá, os estudantes... Caraca. Foi uma confusão danada. Aí conseguiram acalmar mais a coisa. E, assim, eu ainda me lembro que a gente jovem, você se revolta com aquilo, né? O cara chegou, pegou minhas mãos para deixar digitais. Aí eu disse, o que mais dez tem aqui, né? Não te pegue. Olha, tudo está em observação. Cuidado. Meu Deus, você vai preso. Você vai preso, sai daqui preso. Outros tempos, né, velho? Era, realmente. Mas, então, teve essa que foi... Teve outras mais que eu fiz. Mas, essa eu não levei para a Federal, não, porque se eu levasse mais uma, eu era preso, né? Mas tem outras que eu fiz, né? Mas mais branda da letra, né? Sem criticar nada. Não, sempre criticando. Criticando mesmo, né? Já depois que passou o período, né? Não, eu digo, nessa época que eu tinha, eu tinha essa, que era... O título dela, você vê, é Vaqueiro Nordestino. Essa é Vaqueiro Nordestino mesmo. Essa é Vaqueiro Nordestino mesmo. Que é essa que eu cantei o refrão final, né? Certo. Mas tem onde eu disse, como vai gente, como vai senhor? Estou aqui, quer para comparar a minha vida com o seu sertão, a tua vida e o meu currar. E aí vai. Sou vaqueiro e agora sou, seu dono amo e senhor. Sou vaqueiro e passo a ser, o dono de vós me ser. Na tua vida vou botar um freio, no teu destino vou botar um arreio, de tua vergonha vou fazer, meu, meu. E aí vai. Massa. E aí sempre sua temática foi... Sou baião toada. Linkado, linkado ao sertão e ao vaqueiro. E ao vaqueiro. E a liberdade. Para você ver, né, Marcos? Não é uma coisa tão forte, mas naquele tempo já achavam ele tipo, ó, vamos logo deter esse cara aqui, senão vai falar... É nesse primeiro... E hoje em dia aí os caras... Imagina se o cara chega dizendo, tem cabaré essa noite? O cara dizia, cabaré vai ser você preso. Já pensou o cara tocando lá? E nesse cabaré? Aí os caras todos na segunda... Jogaram uma bomba. No cabaré. Sem todo sentido, né? Aí o cara... Meu amigo, tá pensando o quê? Você vai ser preso aqui? Não cabaré, não. É, meu amigo. Tá pensando, bicho. Outros tempos, né, velho? Outros tempos. É, outros tempos. Apesar da dificuldade que a gente passa na vida hoje... Não, meu amigo. A inflação, todo mundo, mas o cara ter a liberdade é bom demais. É bom demais. Pois é. E aí o senhor trabalhou na... O senhor parou ali, mais ou menos na história, ali na... Na Samis, né? É. Quando o senhor chegou em Natal. Isso. E aí como foi que se prosseguisse aí? É, eu comecei, né? No caso, as dificuldades são grandes aqui em Natal, principalmente. Né? Em termos de ser artistas, falando com o Roberto, seu pai, ele sabe disso. Que não é fácil. Então, a gente... Eu fui, no pensamento, trabalhar, juntar um pouquinho de dinheiro para fazer um trabalho que foi... Eu digo, eu quero gravar algum trabalho meu. Então, esse foi... Desculpa, duplo. Foi uma batalha do meu trabalho, que eu juntei, uma graninha, e a família que me ajudou. Porque, se sozinho, não dá para chegar lá. Então, fiz esse trabalho que tem como título aqui... Força Nordestina. Força Nordestina. Por aqui, o Seja Tira. Aqui já tem uma outra paulada. Só que já foi em 77, não é isso? Ah, 87. 87. 87. Não é porque essa força Nordestina... Ele disse... Sou da terra que... Sou da terra que o homem não mente. Sou cabra valente que nem Lampião. Se a verdade é feita para ser dita, eu trago a escrita na palma da mão. E aí vai. É massa, rapaz. O sistema dele comprou assim, é bem interessante, não é? É, é bem nordestina mesmo. Nordestina é puro. Lembra um pouco o Aboio? É, também. Por sinal, esse compacto, já é a primeira música dele falando de vaquejada, que é... É. Que é a loja do sertão, não é? Nesse tempo, o Aboio já era muito forte ou não? Rapaz, o Aboio era... Como diz... Você era focado nos vaqueiros mesmo, não é? Nos vaqueiros, não é? Quando era menino, nós tínhamos o que hoje é considerado a vaquejada hoje um esporte. Foi muito bom, não é? Naquela época, era só... Pegar de boi. Pegar de boi no mato, não é? Eu queria... Uma das coisas que eu queria saber. Quem foi o inteligente que trouxe o Aboio para a música, velho? Tipo assim, de jogar... Eu não sei não. Eu acho que foi diz Gonzaga, não é? Eu acho que não. Mas é que... Não, foi Luiz. Luiz Gonzaga, não é? Eu acho que sim. Não, porque dizem que já tinha gente que fazia isso. Não tinha muita... Mas o Aboio era o vaqueiro que fazia para chamar o Aboio, né? A função do Aboio é muito parecida com o berro do... Do... Do bezerro, né? Do bezerro, né? O bezerro, né? O bezerro, né? O bezerro, né? O cara chamava o gado, o bezerro, né? E Luiz Gonzaga... Mas Luiz Gonzaga colocou, acho que foi um dos primeiros, talvez, né? Não sei. Comenta aí, aí, embaixo, quem sabe aí, gente, dessa história aí, porque é interessante isso. Alô, meu amigo Carlos Henrique, do programa Vivo Rei, pesquisador da vida e o Aboio Gonzaga. Pesquisa aí para nós... Procede essa informação ou não? Bota para a gente aí. Show? Isso. Pois bem. Então, cara, essa força da Norte da China era mostrando que a Norte da China tinha que ter força, se libertar da crueldade, da seca que os políticos não se interessavam muito por quem tem... Estava passando cedo, não. Então, essa música é mais ou menos isso, que ele tem que se alertar. Era uma certa raiva que você tinha, assim, dos políticos não estar nem aí para o Nordeste naquele tempo. Aí você queria... Jogava isso nas letras, né? Mas eu acho que muita gente que fazia isso, né? Como tema de revolta, né? Luiz Gonzaga... Imagem no Brasil, isso é dividido em um Nordeste, filho. Eu lembro aí, Luiz Gonzaga fez aquela música... Era nessa época, viu? Seu doutor, fizeram assim, olha só, graças a Deus, que era uma crítica também. Mas tinha muito nesse sistema aí, né? Muito. É, na época... Naquela época, se falava um pouco de bolsa de vaquejada, tinha, como dizer, pegar de boi no mato, que você via o vaqueiro com encorado, perneiro, gibão, uva de couro para pegar o boi no mato mesmo, né? Aí ele tinha aquele aboio, era ele trajendo o gado, trazendo o curral ou encaminhando um boi bravo para trazer para o curral. Pegava o boi, derrubava, era bruto mesmo, pegava no punho, colocava a máscara e soltava o boi, trazia ele guiando o boi. O negócio era pesado. Então, meus amigos, o Nordeste, naquela época, era sofrido, porque a gente que nasceu lá no sertão sabe a dificuldade, qual era a dificuldade que a gente passava, por falta d'água, principalmente. Porque até hoje ainda estão carregando água em caminhão-pipa, né? Os barreiros, hein? Os barreiros, hein? Mas vai saber melhor. E o próximo, gente? Não, e aí o senhor, em 73, né? Trabalhou lá na Samus. E aí, depois disso, como foi realmente, assim, quando você... O estalo, assim. O estalo da coisa. Rapaz, com esse disco compacto, me deu mais, assim, coragem para enfrentar. Não, dá para eu ir. E você gravou, foi em que cidade? Recife? Foi em Recife, São Paulo? Não, esse trabalho foi feito aqui em Natal. Aqui em Natal? Não, gravou. E tinha, era o Elie Pá, o estúdio compacto. Elie Pá, o Tony Produções. Tony Produções. Tem um estúdio... Massa. E devia ser caro, nessa época, gravar um bicho desse. É, não era fácil, não. Fez com quatro, que não podia fazer com seis. É, quatro... Uma vez contaram essa história. Quem foi que contou? Foi o... Ah, ele contou, o Sandro Berg contou isso aqui. Porque o compacto era mais barato. Era mais barato. É, mais barato. E era no sistema de fita, de rolo, né? O rolo. O compacto seria o EP hoje, o cara, a gravação lá não tinha, né? E o Gustavo. Aí, quando eu estava... Eu perdi o filho da meada, mas... E aí estava... Na Força Nordestina, Tony Produções. Sim. E aí estava Tony... Tony Produções. Só esse disco, fiquei muito feliz, consegui isso. Eu agradeço aqui a minha família, que me ajudou. Massa. E o que eu vi, meu sonho era ver minha voz gravada, registrada. Isso. Em algum trabalho. E esse compacto foi nessa luta e saí com ele de baixo para baixo, vendendo a um amigo, entendeu? Era a pé mesmo, não tinha solução, não. Ficava sair de cidade. Pegava o ônibus e ia para o Mossoró. O senhor conseguiu fazer quantas cópias dele? Você lembra? Rapaz, eu lembro. Eu acho que foram mil cópias. Se eu não estou enganado. Então, podemos dizer que esse compacto aí foi o que lhe encaminhou para o mercado da música. Com certeza. Entendi. E aí, depois dele, veio qual? Aí eu fiquei na batalha, na luta. E... Você conhece essa praia? Vou dizer agora. Eu digo, é o Genipabu. É. E no tempo que tinha coqueiro aí, viu? Hoje não tem mais nenhum. Esse coqueiro, né? Esse coqueiro não tem mais, não. Coqueiro. Genipabu, pô, é aquela praia que tem... Ali embaixo, depois do Acre. Sabe? Mas eu não conheço. Não conheço. Tem a carne que daqui para o final eu pego você também. Genipabu foi uma praia em que gravou-se... Foi gravada uma parte de Tieta aqui. Foi? Ah, a Tieta eu lembro. Pois é. Aí hoje tem os dromedais. Mas deixa ele que eu pego você daqui para o final, viu? Eu estava doido para dar uma lapiada nesse ar ensafado. Vez por outra ele me pega aqui. Aqui não é o Fortin, não. Fortin. É, aqui não é o Fortin, não. Deixa ele. Não, tranquilo. Eu pego ele daqui para o final. Quando vocês quiserem voltar, a gente volta. Estamos aqui. Deixa eu ver aí, seu Aline. A capa ficou bonita, velho. Sim, em 88. Rapaz, o bicho era... É isso que eu estou olhando? Eu vou tirar a onda agora. Estiloso, velho. Estiloso, velho. É bonitão, rapaz. Cadê? Mostra aí naquela câmera lá. Bota nessa câmera. Pera aí, eu vou botar aqui, doutor. Meio a sete já marca. Aí. Rapaz, o bicho é... Rapaz, olha o sapato dele, olha. Nessa época... Olha, já tinha estilo, velho. Já tinha estilo. O sapatênis, naquela época já, viu? A galera pensa que isso é estilo de hoje. Calça social. E olha a camisa, olha. A camisa vazada nos braços. É. Negócio invocado, meu amigo. Eu queria ser artista, rapaz. É, é, é. Você está de cima de uma raiz de coqueiro, é. É, olha a cabeça do... Não gosto do real com o cenário aqui. Você tocava violão. Seu instrumento foi violão. É. O violão. E você fazia composição tocando violão. Você fazia composição em harmonia? Como é que funcionava a sua composição? Máximo, Máximo, Máximo. Rapaz, doutor, a minha composição, a maioria, a maioria de todas elas, veio melodia e letra. Melodia e letra. Eu tenho a melodia e letra, sempre paralelo. Eu ia trabalhando, melhorando, né? Pesquisando e melhorando em si a ideia, né? Se eu queria transmitir, se era música romântica, se era música, como diz, de política, como diz, de puxar nas orelhas. Escuta o cadinho, né? É. Mas, por exemplo, esse disco aí foi, nesse sentido, eu passei um certo tempo com o Compacto, trabalhando aqui em Natal, no interior, tentando vender o disquinho. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, gente muito boa, que era gente muito boa, Maciel. Maciel, inclusive muito amigo de Chiquinho da Ocasio também. Chiquinho da Ocasio é muito conhecido de Maciel, que Deus já levou ele lá para o céu. Vai falar de Chiquinho, né? E ele, porque eu estava aqui no Maciel, que eu concluí, ele disse, ele chegou de um dia 25, conheci ele, eu estava cantando, acho que era num barzinho, não sei o que é assim. Aí ele viu, eu cantando, eu disse que as músicas eram minhas. Ele disse, rapaz, você tem muito talento, você precisa gravar esse negócio. Mas aí ele ficou, quando o cara tem a boa vontade de querer ajudar, entendeu? Aí um dia ele disse assim, Olinto, eu vou, que ele vendia ambulante, desculpe, ambulante. Ele disse, Olinto, eu vou para Garanhuns, passo lá em Serra Talhada de frente, a fazenda de Assisão, Assisão Forrozeiro. Foi isso que eu vi aí. Então, fui nessa viagem com ele, vendendo, distribuindo. Fui ajudante dele nessa viagem. Eu disse, hoje eu não estava aqui, eu tenho um artista aqui trabalhando para mim. Estou mesmo, estou na boa vontade. Então, fui, né? Para eles, preparei naquela época a fita cassete. Chamam-se que eu sou o baú, né? Sou o velho baú. Mas ainda era fita cassete, todo mundo sabia. O gravador, eu gravei na fita cassete, um violão, um bocado de música e levei. Ele, rapaz, a gente passa em Assisão, que eu conheço ele, já estive com ele. Ele é do Recife. Então, rapaz, a gente foi e ele marcou com Assisão e Assisão estava lá. Aí, assim, se custou. Esse, rapaz, eu não vou lhe prometer nada, não. Ele era um cara bem sincero. Aquele jeitão dele. Eu não vou lhe prometer nada, não. Mas eu vou ficar com essa fita e eu vou mostrar na gravadora polidisc. De repente, quem sabe, dá certo. Mano, pode para lá. Aí, ele passou, acho, mais de um ano, você acredita? Eu não tive nem esperança. Um dia, ele levou para mim. Quem é aquela voz? Não, 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 não. Olha aí. Era Assisão. Rapaz, eu mando isso para você. Não sei se você vai gostar. Os homens lá da gravadora estão chamando lá para você fazer um teste. e a sua música quer ver esse negócio de perto. Eu fiquei alegre, mas foi para trás. Foi uma alegria grande. E fui até Recife, a gente avaliou. Eu queria gravar, para você ver. Como eu tinha muita coisa nesse estilo. Toada. Estilo vaquejada, não é? Era esse estilo vaquejada. Não somos assim naquela linha Zé Ramalho. Zé Ramalho. Zé Valença. Ele disse, mas eu diria tudo isso. Nós estamos precisando de forró. E eu olhando ali, aqueles caras já estão na frente. Para você correr atrás deles, é mais ruim. Eu disse, é mesmo, ele está certo. Você está certo. É mesmo. Então, eu ia, não é? É. Aí, eles selecionaram essas músicas que estão nesse LP. Faz com função sul, né? Coração aberto. Esse Veríssimo é meu irmão. O parceiro. Todas são minhas dele. Só essa aqui, que é Portinho de Andrade e Amadeu Ferreira. Essa é Fogo de Amor, não é não. As outras tudo são minhas do Veríssimo. Massa, viu? Eu sei fazer um disco assim, numa gravadora. E já entrar só música sul, meu amigo. É, é. Naquele tempo. Aí, esse LP, a gente vê aí que ele foi produzido por Assisão. Sim, ele foi Assisão. Que massa. E tem um agradecimento aí, Assisão. Ele foi produtor. Foi bem fraquinho, né? Não sei. Logo de cabeça. Ele entrou logo com as composições. É só um dos cabeças que produzia quase todo mundo naquele tempo, viu? Produzia um bocado de gente. Inclusive, nós estamos programando uma entrevista com Assisão. Se Deus quiser, vai. Deus quiser. Eu quero me aliar. Assisão já está com 82 anos, viu? Contar aí como é que foi a experiência dele, né? Ela está com 82 anos, né? É uma referência musical. E eu dizia, vamos para frente, vamos para assim. Aí... E eu escutei de Jorge Daltinho dizendo que foi Assisão que colocou a bateria eletrônica no forno. Ele falou isso. Foi aquele negócio, né? Aqueles ataques, né? Foi ele que colocou. Esse aqui foi. Esse figura é a bateria eletrônica. Isso aí já tem, bateria eletrônica, né? Já tem. Já era. Então foi introduzido e colocado por ele, né? Foi ideia dele, com certeza. Foi. Que massa, né? Lua, lua. Não estou lembrando da música. Essa bateria. É um ataquezinho. É. Cabela era muita frente, né? Pode continuar a raciocínio. Pode continuar a raciocínio. Muita frente, muito a frente, cara. Pronto. Então, esse foi meu primeiro LP. Fiquei na batalha. É contra a questão do nome, né? Olinto Pontiguar. Sim, sim. Sim, tem um detalhe aqui. Que vocês viram. Percebendo, né? No compacto. É Olinto. Olinto mesmo, meu nome, né? E aqui, quando eu cheguei na CLP, eles assuntos de Olinto. Agora, só Olinto, eu acho que a gente podia melhorar. É, o nome é fraco. Só Olinto fica vazio demais, né? Né? Ficava. Aí, uma certa, não, 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 Olinto. Ele queria me botar o nome, não, não. Tem nada a ver comigo. Não. Esse aí, eu sempre fui contra isso. De mudar o nome. Naquela época, até isso. É o Leandro, Leonardo, né? Não, não tem nada a ver. É Pedro, não sei o que lá. Não, é nada a ver. E o de Sandro Peck, também, como é o nome dele, doutor, que ele falou aqui, hein? Também não tem nada a ver. É outro nome. A gente, às vezes, vê se a sujeitava pra... Eu digo, não, mas ele não dá. Aí, rapaz, aí um dia ali, a senhora lá dentro do estúdio, disse, rapaz, você não é da Terra Potiguar? Olinto Potiguar. Aí, eu gostei. Pegou. Aí, foi o nome que a Cisão deu, né? Foi a Cisão. Foi a Cisão, foi? Cara, rapaz, eu acho que o seu Olinto aí deve ter sido o pioneiro nessa questão de colocar o nome Potiguar. Porque hoje tem tanto fulaninho Potiguar aí. Não, eu fui o primeiro, sim. Foi o primeiro, né? Vamos ter um bocado. Nos partes do fórum, trazendo esse furo, viu? Olha aí, trazendo essa informação aí importantíssima. Olinto Potiguar foi o primeiro artista daqui do Rio Grande do Norte a colocar... Como é que tá se o nome, doutor Marcos? A colocar o nome do... A naturalidade no nome, né? Vamos dizer assim. Olinto Potiguar. Tem um bocado de gente aí. Mas, por sinal, ele até brinca, dizendo, né, pai, que isso mais... A questão do cearense, né? Que valoriza muito o cearense. Ele sempre falava a questão de usar o Potiguar, né? Que não se valoriza da terra. Tem esse lado, assim, né? Mas, então, eu gostei, eu gostei. E ele disse, então, é isso mesmo. Aí, mudando pra girar. Tem Olinto Potiguar, tem não sei quem, Pernambucano, não sei quem se é esse. Mas, isso é normal. Eu acho que aqui até tem Olinto Meira, né? Aí, eu acho que em Natal tem um cara que era muito conhecido. Não, às vezes, o pessoal confunde o doutor Mar... Doutor Marcos. Doutor Marcos. Como é que está dizendo? Confunde o nome? Confunde com Olinto? Sim. Não, porque é... Ele confunde um pouco... Olímpio, né? Olímpio. Aqui tem a família Olímpio Meira. Ah, então. Família muito conhecida. Olímpio Meira. E como foi a aceitação, assim, assim que botou, Olímpio Potiguar, assim, dos familiares, dos amigos? Rapaz, eu achei. Eu achei. Não foi legal. Não é mais tístico bacana, né? Por exemplo, Nando Cordel, estava lá no estúdio, nós estávamos fazendo, no estúdio do Summa, aqui foi gravado no Recife, estúdio do Summax. Pesado, hein? Pesado. Isso aí, sabe qual foi a banda? Summax, filho. A banda? A banda é a gota d'água. Eu vi o nome da galera aí, a galera gravava com um bocado de gente. É. Então, quando eu eu fiz disco, meus, só que Natal, quando viu, ele ficou doido. Não, ficou bonito. Eu peguei a pra mais viz do Natal, nessa época, lá quase deserta ainda. Massa. Nessa aqui, 88. Tem um pouquinho aí, ó. Pois é. Ficou muito massa. assim, ó. Alessandro. Sim. Então, o assistente foi um cara que me deu um apoio danado. São quantos LPs no total, senhor Alinto? São quatro LPs. e dois CDs. Quatro LPs com um compacto, né? Não, um compacto, três LPs e dois CDs. Ainda pegou, ainda pegou, ainda pegou, ainda pegou, ainda pegou, ainda pegou, a indústria do LP ainda em alta, foi caindo, para entrar para o CD. Pegou o CD, pegou a pirataria. E fita, a sistema de fita. Isso aí é fita, né? Naquela época também é fita. A fita era, era o que mais vendia, era a fita que era mais barata, né? Isso. O senhor que passou por essa transição, tipo, eu passei, mas não trabalhava no meu artístico ainda. Sim. Quando o senhor trabalhava. Foi um certo medo, assim, tipo assim, nossa, vai acabar a indústria de disco, de fita, vai entrar esse negócio novo, tipo, que para vocês era novo. E agora? E agora? Tipo assim, passou um certo medo para vocês, assim? Para mim, não. Eu até vi que era mais fácil de locomover, o CD muito grande, vamos falar. LP. Sim, é. Peso, transporte para a gravadura divulgar, né? Eu achei que interessante. Agora, o que que acontece? Foi feito os LP, e, em seguida, eu tinha, eu não tinha esse CD, esse LP, gravei o segundo LP, pela Polidisc, que fez isso aqui. Polidisc. Eita! Se eu não me engano, eu vi isso aí no YouTube. Mostra aí, mostra aí, vira para a câmera aqui. Vira para essa câmera aqui. Auxiliar, ela se não é auxiliar. Não precisa chegar muito perto ou não, senão ela muda o foco. Está aí. Mas está ótimo. A cor do luar. A cor do luar. Um leito potiguar. 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 Pegaram a cor da camisa e fizeram a capa dos bichos atrás. Pois é. Muito massa. Que massa. Então, meu amigo, a cor do luar. Massa, massa, massa. A cor do luar. Esse título tem uma certa história para você contar, que pode ser caríssimo. Eu sou forrozinho, mas, como eu digo, a gente, não gravador, a gente tem que gravar alguma coisa que eles querem também. Não pode ser só... Então, o que a Cisão disse para mim do companheiro Linto? Vamos trabalhar o próximo disco e é bom a gente colocar uns... Romano. Está a onda, chicleta com banana, começando. Sim. Com uma porra naquele... Isso em que ano, senhor Linto? Isso em... Isso aqui foi 88. Esse aqui é 89. 89. 89. 89. Como é? O artista que nós estava com ele, com... Jorge Altinho. Jorge Altinho não gravou um bocado de música romântica, pô? Se você olhar no YouTube, tem um bocado de... Jorge Altinho cantando um bocado de música romântica. 89, porque era que estava no auge, doutor. Mas isso aí, com certeza, a gravadora que mandava, pedia para gravar. Esses aí, a Cisão, Luiz Gonzaga, né? As gravadoras, antigamente, meu filho, era assim, mandava. É. Então, Luiz Gonzaga morreu em 89, né? José... Aí, aí você vê o seguinte, né? É... Que essa cor do luar foi um... tem uns forró, tem forró gostoso. Forró gostoso, né? Até aí. Isso. Forró gostoso. Forró gostoso. Forró do Potiguai, veríssimo. É. Aí tem uma música, aquele estilo, chicleta com banana. Frevin, sabe? que tocou. A lua fosse o sol, eu queria... Ah, se não fosse o sol, a lua não teria... Era fantasia. Eu quero durar a sua cor, oh, eu... meu amor... Tem que ter sido chegado mesmo. Pau... Aquele estilo de chicleta. Ele apareceu com aquela. Eu fiz uma fogueirinha... também de acisão. É, pronto. Mas era mais chegada a Nando Cordel. A Nando Cordel... Rapaz, pô, você quer me matar. Ele brinca... Ele brinca... Porque você vai me imprensar com essa música. Eu quero... O meu... É de jaraguá na boca. Se você ouvir essa música... E arco-íris também... É... É arco-íris. É a mesma linha, talvez até mais forte. Mas eu sempre, apesar de pular para aquele outro estilo, eu prezei um pouco pela letra. Minha letra, se você tiver... Se você tiver oportunidade de escutar, vocês vão ver que eu... Frente. Prezei pela qualidade do que eu estava dizendo. Porque eu dizia assim... Ah, se não fosse o sol, a lua não seria... Não... 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 Nós não tínhamos... Noite e alegria. Ah, se não fosse o sol, a lua não teria... Que dos namorados da fantasia... As ações... Diga essas frases. Diga, rapaz... Quando você foi buscar esse negócio... Quando você arrancou esse negócio... Ele ficava... Ele vibrava muito com a gente no estúdio... Porque... Não, tem que ser arrancou esse negócio... Eu trouxe aqui um... Eu levei um bocado de freio desse... Ele escolheu essas aí... Que realmente agradou. Ele tinha... Se quem ainda selecionava era a cisão mesmo. A cisão. Mas minha opinião... Não sei o que eu vejo... Está aqui uma frase... É fácil tornar a nossa Amazônia num deserto... Mas a recíproca não é verdadeira. Eu já vi um bocado de discos falando que preserve a Amazônia. A Amazônia, não sei o quê. Por quê, hein? Eu também já tenho visto isso. Você gostou, não? Você já viu já? Você não gostou, não? Não. Legal. Preservação da Amazônia. Naquela época, minha cabeça já sempre foi assim... Para cima. Que mal... Mas um bocado de... Um bocado de LP já. Preserve a Amazônia. A Amazônia precisa de você. Não sei o quê. Aí é preserve... Oculto. É, aquela frase mais bem elaborada. Só entende se botar a cabeça para pensar. É, talvez... Não sei se a madeira naquela época tirava para o papel ou vinha celulose. O LP tem um negócio que é do dado com a árvore, né? E eu... É, tem uma parada aí. Não, é a série de Carnaúba, não? A série de Carnaúba, é. A série de Carnaúba. Eu me lembrei agora do Jack, nós estamos contando histórias. Eu tenho um... um bocado de coisa dentro do Matulão. Essa música é... Ui, 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 quero o teu amor. Ui, 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 quero o teu amor. essa música. Eu compus ela quase na sala de aula, viu, doutor? Foi. Na aula de cálculo, eu estava na cadeira aí. Aí o professor estava lá e ela explicou. Chega de costas. quem é que está batendo aí? Quem é que está batendo aí? Ele dando aula de cálculo, eu... Fazendo uma música. E sofejando. Quem está batendo aí? Sofejando e batendo. Quem é que está batendo aí? Aí eu... Na sala de aula, cara. Você lembra quem era o professor? Rapaz, eu não lembro. Você é o professor de cálculo. Já está na ferrinha, já, né? Eu acho que o professor de cálculo numérico. Já na ferrinha, já. Robertinho, eu acho. Robertinho é eu. Ele era Robertão. Só tem que fazer... Você é Robertão, cara. Aí vamos lá. Depois da cor do luar... A gente vai invertendo o nome. Seu Roberto vai virar Robertinho e o Roberto vai virar Robertão. Pois é, meus amigos. Muita história tem aí. Depois da cor do luar, vem o quê? Aí depois da cor do luar... Isso você fazia show, era contratado... Eu estava já... Isso é legal, vim do YouTube. Aí você trabalhava durante a semana, no final de semana fazia show, né? Como é que funcionava? Esse aqui, a história dele, veio com o Musouso também. Eu gravei esse CD, esse LP, pela Polidice também. Mostra aí. Foi levado, foi feito o repertório, se não... Então, no caso, você tinha um contrato já com essa gravadora, já? Tinha. Parecendo com o Falcão, né, São Fontaine? Mas veja só... Falcão do Brega? Talvez. Mas veja só, gente. Barba toda preta, feitinha. Aí aqui, eu continuo com o disco mesclado e eu vou estar no meu sorro. O sorro sempre eu tenho a opinião, eu queria... Você é um cantor forrozeiro, que é aquilo que eu ouço. Eu gosto desde menino, gosto de dançar, gosto de curtir. E, para mim, forró... Não, tudo é música. Para mim, tudo é música, é uma beleza, né? Pode ser brega, pode ser... Não tem preconceito, não. Porque, na hora que ela pediu um brega, Messias Paraguai me pediu um brega, eu fiz, mandei para ele, ele gravou. E, assim, forró, Fatma Mello, tem música gravada com outros. Naracosta, né? Naracosta. Naracosta, né? Não, Naracosta, eu não cheguei, eu gravo música ainda, não. Mas Fatma Mello... Você foi Fatma e Naracosta. É, Naracosta, ele gravou duas musas minhas. Camisa no Medonho. Não é isso, amor? Tá frustrível. Eu ia comentar sobre as fotos de antigamente, né? Geralmente eram camisas muito floridas, né? E é combinando com o chapéu. Os locais, é igual ter um LP da capa, um LP do país, que é ele em cima do para-choque da caravã, assim, com a camisa também toda coisada. Coisada como você. Era massa, velho. Essa turma aqui de antigamente dá um baile nessa galera de hoje para bater foto para o trabalho, viu? A capa do caixão de gás era uma mulher assim, botando um negócio para ele e ele assim. É sério, pô. Que onda, velho. Que onda. Massa demais. Olha o chapéu aqui, ó. O chapéu tem um coelho de florzinha aqui, ó. Combinando com a camisa. É de massa, velho. Aí, ó. Bala aí, Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro. Legal mesmo, velho. Tem uma música aqui. Não é mais na frente, não sei dizer. Estéreo. Não, não, não sei dizer. Com o Natan Estéreo. Pois é. Aí, veja só, como é que a história desse disco... Duda da Pascira, Cordeão. Cordeão, conheceu ele? Conheci. Tocava muito. Massa, viu, bicho? Olha aí, gente. Como diz a história. Então, esse disco foi preparado ele para fazer o terceiro LP. Foi quando, assim, teve a tal da... Com essa dificuldade. A música de estilo esclato com banana, forró estilizado, sei o quê, começou a crescer, crescer. E, com isso, além de uma briga de sociedade, a polidisc, ela foi a falência, né? Então, no caso do forró estilizado, você fala o tempo da Sonsum, o tempo do Mastro com Leite. É, está começando. A gente chamou de forró. É o forró, é. O forró, é. O forró, é. Porque, realmente, o Mastro com Leite é forró, mas tem outros que não eram nada a ver. Sério? Antes do Mastro? Sim. O que, por exemplo? Sei lá, forró sal, forró terra, mel com terra. Está entendendo? Tem um mundo, tem um mundo. Para mim, isso era depois do Mastro. Mas... Eu acho que ele está falando assim, bem do começo mesmo, assim, das bandas. Misturado, né? Então, a gente manteve algumas vozes dessas, mas tinha... Falar das bandas que você teve também. Oh, oh. Hein? As bandas que você teve durante o... Banda? As bandas que você teve aquela... Acho que era o que? Da Terra, assim. Sim. É, mas é demais. Falar das bandas que você teve. Banda? Gostei, gostei. É porque naquela época, né? Hoje em dia, os caras estão saindo... Deixando... Faz na carreira solo, né? Mas naquela época... Entendi. Ele fala muito para mim que o cara tinha que ter a banda. Era o Limpo Portuguay e banda não sei o quê. Entendi que enquanto ele estava artisticamente sozinho com o nome do Limpo Portuguay, ele estava andando naquele mercado que era o nome de bandas, né? Era o Limpo Portuguay... Corrosão não sei o quê. É, eu entendi agora. Entendi. Não tem uma banda que você... Era o Limpo Portuguay e não sei o quê da Terra. Terra do Sol. Terra do Sol? É. Era a banda que ele acompanhava. Aquela história. que até a sessão que me irritou... Por exemplo, ficava difícil quando você tinha um trabalho desse. Anteiramente, você sabia o seguinte. O artista chegava no meio da festa, no intervalo da festa. A festa era a noite toda. Ai, filha Maria. Aí tinha um intervalo. Aí você, como o artista, chegava só com os músicos seus para tocar. Fazia o show e ia embora. Então, os caras das bandas ficavam putos. Levava tudo. Ele tirava pedal de bateria. Levava o corpo, a bateria, a iluminação. O artista que não levasse uma banda base para ele... Sim, entendi. Entendeu? Ia cantar sem nada. Ia cantar sem nada. Ia cantar sem nada. Ia cantar sem nada. Porque... Aí eu tinha um sanfoneiro, um baixista, um guitarrista e um baterista. Depois eu tinha um teclado também. Todo mundo era daqui? Todo mundo era daqui. Quem era o sanfoneiro? João Aranha tocou comigo muito tempo. João Aranha? Rapaz, uma das antiga mesmo aí. João Aranha está vivo. É João Aranha? Conheço. Está vivo aí. Tocava bem. Era uma pena que gostava de beber uma cachaça assim. Conta a história do show aí. Então, pronto. Vindo aí, tem esse... O que não é só bom, o que é bom. Eu fui fazer um show em Santa Luzia. Uma terra que a Paraíba naquela época quem dominava o forró era Recife e Pernambuco. Certo. Né? Aí acontece, a gente foi fazer um show em Santa Luzia. E o João tomou uma cachaça, cara. Bravo. O Aranha. Aí, você sabe como é que é, né? Aí sobe no papo. Fica gostosinho, né? Não combina aquele jeito. Não combina. Olha, é igual a dirigir, você sabe, não combina. bebida ou qualquer outra coisa, se o cara disser que atrapalha. É verdade. Atrapalha. Gente, muito boa, estou falando aqui, olha, João, estou falando aqui mal de você não, cara. Estou só alertando. Foi passagem, passando, porque você depois reconhece, ele reconhece, fica chateado, pedir desculpa. Aí comecei, me pegou, a cachaça me pegou. Entendeu? Aí, rapaz, a gente fica, aí foi difícil fazer um show sem acordar. Não foi show. É igual o triângulo que foi tocar ali. Solta a guitarra, contrabaixo, zabumba e triângulo. Tire, 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 para a frente. E a safona nada. Safona nada. O cara perdeu logo a força no braço. Aí, meu amigo. Tinha nem solo. Tinha solo, não, era tudo na sola. Era tudo na sola. meu amigo. É, rapaz. É triste, rapaz, é triste. Tem essas. Aí, me diga, me diga uma coisa, hoje, como é que está o Olímpico Ponto Igual hoje? Vamos falar, vamos na sequência e falar, para depois falar hoje. Sim, ainda falta outro LP aí. Tem CD ainda. Não, então vamos mostrando, vamos mostrando. Vamos mostrando, então. Eu falo com vocês, então, só para ver aqui, eu queria aproveitar, nesse disco, o que aconteceu? Por que ele saiu pela, pela, a Unicampo? Unicampo. Unicampo. É que a cisão ficou com ele, tentando colocar num selo, arranjar um selo para trabalhar. Para trabalhar ele. Aí, a gente foi, a Paula disse, para Unicampo. Entendeu? Nesse disco, que é a observação, que eu mostro aí, aqui tem uma homenagem Viva o Rei do Baião. É uma música que eu me orgulho muito de ter feito. Vira para cá, Vira para cá. Viva o Rei do Baião. Você já deu a oportunidade de escutar, vai, eu fui homenagem. Pode colocar no YouTube aí, Viva o Rei do Baião, além do Potiguar. Eu acho que foi. Pode colocar. Está no Instagram, eu fiz um vídeo. No dia do aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, eu fiz um vídeo. Massa. Aí coloquei a letra, né? E divulguei. Nossa. Começa bem assim. Tem uma visualização boa, né? Porque meu povo está triste, me diz por favor, sabia? Nosso Rei ainda existe, mas lá no céu fui morar. Asa branca voou longe, ninguém sabe a direção. Foi pedir para Jesus Cristo, manda a chuva para o sertão. Para que o povo nordestino não seja mais peregrino, não saia do seu torrão. Ai, ai, ai. E aí vai. Que massa, rapaz. Quero que você escute e olhe direitinho. Bacana mesmo. Essa é uma música que ele tem um carinho muito grande. Ô, senhor, nessa época das gravações, aí como é que era a questão da carreira artística? Você fazia shows aqui no estado, fazia shows em outras cidades fora do estado? Sim. Trabalhava, como você falou aí, você tem outra atividade paralela? Como é que era nessa época aí? É, a faculdade, né? Faculdade de Alevão e Bacana. É, e Alevão era paralela a isso, fazia show aqui em Natal, Recife. Fecha do Boi. João Pedro, Fecha do Boi, fiz muita Fecha do Boi. Era um espaço muito bom. Quando viajava para fora assim... Era. Era falta. João Pedro, era falta. Homem, eu vou contar uma que eu lembrei também aqui. Aí a gente vinha, eu fui fazer uma vaquejada, tocar uma vaquejada, acho que em Paulo do Cervo. quem estava lá era até do Dominguinhos. Eu lembro que a gente... Dominguinhos, com a calma danada, a gente cantou quase de manhã, porque Dominguinhos pintou a afinação funa lá e o mesário não conseguia afinar. A microfone, eu falei, meu filho, atenção, uma paciência, viu? Tenha uma paciência. Ele no microfone, foi? Sim, eu disse, meu filho, dê uma jeitadinha aí, que essa bicha está piando desse jeito. Não dá para eu começar, não. Aí, nessa festa, eu lembrei, por quê? Quando a gente vinha no caminho, rapaz, meu carro ainda era um cheveto. Naquele cheveto, naquele tempo, não era um cheveto, era um carro, até bom. Mas, aconteceu, passou um carro, e não sei como, jogou uma pedra no parabrisa, o menino caiu para a brisa, aí pega medo, moleza. A gente, entrava, as abelhas entravam e ferroavam a gente. Ah, de manzinha cedinha assim, manzinha cedo. Aí, eu percebi que, realmente, quando foi ficando mais tarde, parece que ela diminuiu de movimentar. Mas, eu sei que eu cheguei, eu ia ter uma prova de vibrações mecânicas, e eu perdi essa prova porque eu cheguei, não tinha nem condição, de fazer, de sono, né? Tive que pedir, pedir... Reposição. Reposição. Coisas que... Mas, eu cimei, o pescoço duro, levando as duas coisas. E deu certo. E assim, com o trabalho, eu vivenciei um pouco disso, era essa correria, de chegar do trabalho, ter que se aprontar para ir para um show. É muito corrido. Eu vivenciei um pouco disso. É muito corrido. Fui para alguns shows com ele. O senhor, assim, teve quantas músicas gravadas? O senhor tem assim, em mente, assim, de ideia? Desde o começo e quando começou a compor? Não, não é que a senhora tem um também, tem o Fatima Mello. Não, até na voz do senhor mesmo. Na minha tem... Quantas músicas suas, ao geral? tem que contar aqui. Tem que contar aqui. Tem que contar aqui. Vai dar umas... Cinco, vai dar umas... Podemos mais contar a história? Então, está aqui o Rei do Baião, quando você foi... Essa é legal, do Rei do Baião é legal. Preciso você escutar, cara, que eu falo a história do assunto preto. Isso é interessante, gente, para vocês pesquisarem no YouTube. e a gente vai deixar disponibilizado aí no link aqui do Espaço do Fole, quando finalizar a entrevista, a gente vai colocar o link do canal dele, para disponibilizar, para você conhecer um pouquinho o trabalho dele, das canções dele, que lá no canal do YouTube, no Instagram, vai ter muita coisa sobre a carreira dele, sobre as canções dele, tudo sobre a história dele, canções que você nem imagina que é desse rapaz, desse moço. Obrigado. Cabo estiloso. Eu quero dizer, se pesquisar o meu trabalho, vai ver que eu busquei sempre, é falado no meu Nordeste, da alegria ou da tristeza, do forró, que a gente vai ter aqui já num CD, quem gosta de um negócio desse tipo, forró de pé de serra, é forró para cabra macho, todo mundo dança amado sem nenhuma confusão, ninguém puxa peixeira, não se vê um valentão, nessa brincadeira só se vê o poeirão, é desse jeito que a mulherada gosta, tu ela relar na batida do baião, é desse jeito que a mulherada gosta, da safadeza quando apaga o lampião, e aí vai, entendeu? É mais ou menos isso. Que massa, que massa. É o primeiro CD, né? É o CD. O primeiro CD... Sabe por que está aparecendo esse CD aí, a cara dela aí, com Adelmar Coelho? Não foi assim que eu ouvia? É, mesmo que está vendo. Lembra, lembra, lembra. Os primeiros CD da Adelmar Coelho? essa aqui, são dez músicas com posição em atoria. Essa é a Adelmar, lembra. Mostra aí. Daqui eu sempre... Pronto, aí está show. Aí, ó. Lembra, lembra muito Adelmar mesmo. Aí, ó. Aí, botaram a foto 3x4 dele lá atrás aí, foi massa aí. Tem a foto até no CD também. Deixa eu ver aí. Mostra melhor aí. Foi o meu primeiro trabalho de CD. Foi esse aí. Esse CD aqui é o que tem a música já O Rei das Maquejadas. Isso. Foi esse CD aqui que projetou essa música, foi? Foi. E ela foi... Então, qual o ano desse CD aqui? Só vendo? 96. É, 96. Então, quer dizer que esse CD é o mais importante seu? Vamos dizer assim? Que foi o que trouxe uma música? Todos, para mim, são filhos, todos importantes, sabe? Mas isso aqui teve uma música Mas isso aí realmente teve uma música que estourou no Brasil. Muito massa, muito massa. Sou vaquero nordestino. Essa foi a música mais conhecida sua. O Chavale, meu Deus. Doutor Marcos. Essa foi a música mais conhecida sua, que o pessoal conheceu. É, é. Assim, na época da AM, as rádios AM, aqueles Rolando do Norte, tocavamos o meu Chavale, tem outra música com o Briguinho de Amor, que é daqueles LP. tem forró do Rela Rela. Entendeu? Tocou muito na rádio AM, já era na AM. E outra coisa que a gente pode até dizer é que a dificuldade Rádio Azar, Rádio FM, ela começou a entrar já, a venda se abriu em Rádio AM e FM, né? Toca isso, não toca aquilo. Rádio FM, só toca a música clássica. Rádio AM, toca... mas depois todo mundo se uniu e deu certo. Então, como você vê aí, o povo que é forró, é um trabalho que eu mostrei assim, eu disse, rapaz, o forró estava tendo uma certa... Uma baixa. Baixa. Eu disse, eu quero mostrar aqui o povo que é forró, então, é como mostrei essa música. Muito bacana. daí veio Rei das Vaquejadas, que foi uma atuada, um forrózão de vaquejada, como chama. A música, nessa época, já começou a vaquejada a se tornar esporte, uma cultura, todo mundo participava. Se fortalecer mais. Anteiramente, só que quem participava das vaquejadas era o vaqueiro mesmo, o vaqueiro, o empregado. o piano, o vaqueiro. Então, quando eu cheguei e vinha aqui o Rei das Vaquejadas. Que massa. Como foi a inspiração? Como foi a sua inspiração? Pois, o Rei das Vaquejadas, que eu disse, sou vaqueiro, não destino, puxa, boi, é meu destino. eu, 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 eu via muito meus irmãos tocando gado, aquele, não era, como eu tinha até lido, meu pai não era fazendeiro, tinha umas vaquinhas, né? Mas, aquele negócio, cada vez de menino, de vaqueiro, vaqueiro, gosta muito de vaquejada. Puxa boi, é meu destino, sou o Rei das Vaquejadas, puxo boi desde menino, sou o que a de engarrota, e bravo, dele perder o caminho. Né? Aí, nessa época, veio o quê? Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro. Quer dizer, que a vaquejada, valeu boi, valeu vaqueiro, que tinha as ajadas vaquejadas, valeu boi, valeu boi. Sou o vaqueiro, no destino, puxa boi, é meu destino, sou o Rei das Vaquejadas, puxo o boi desde menino, do que a de engarrota e bravo, dele perder o caminho. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro. Essa aí é a melodia original, de jeito, né? Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro. Está mais acelerado, botaram... Para ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho, cavalo bom e ligeiro, munheca e força no braço, quem tiver boi manigueiro, traga que eu desenrasto. Vamos ver o que é que é o boi manigueiro. O que é que significa manigueiro? Manigueiro é o boi tinhoso. Traiçoeiro. Traiçoeiro. O cara... Nada melhor do que tirar dúvida com o dono da música, né? Aí vem, aí vem. Minha maior alegria é festa de apartação. Ao meu padre, em padre Cício, peço a sua proteção. É massa, mano. Cachaça e mulher bonita são a minha perdição. Valeu boi, e aí vai, gente. Que massa. Tem uma coisa interessante pra registrar, que eu sempre falo pra ele. A gente nunca disse isso. Eu não gostava muito de forró, né? Eu já contei isso em outros espaços. E aí depois eu comecei a estudar o meu pai depois que eu fui realmente gostar de forró e fui estudar. E aí eu lendo essa música, ela é o Ed Sertão do compacto dele, né? E nesse compacto aqui tem um trecho da música que ele usou em rede da vaquejada inconscientemente. Aí eu falo assim que o rei da vaquejada nasceu aqui no primeiro trabalho dele. Caraca, foi massa. Eu já falei essa parte é a festa da patração, cachaça e mulher bonita. Aí ele só alterou. Ele botou a minha perdição, ele botou a minha satisfação aqui. Então eu disse que o rei da vaquejada nasceu aqui. Já tava ali se passando pra sair. Consciente dele. Vaqueiro de Dumasco, não tem história. Vaqueiro que é vaqueiro, não perde boi na catinga. Quanto maior a carreira, mais a queda é bonita. Aí vamos lá. Isso é bom pra galera, agora que a vaquejada tá no santo, né? A galera vai pesquisar o repertório do Sol Linter. Vai que tem uma música dessa aqui que é gravada no piseiro. Pois é. história de Carolina. Eu lhe dei 20 mil reais pra lhe dar três e treta, né? Vamos botar o Sol Linter nos repertórios. Vamos aproveitar essa onda aí de regravação. Aqui tem outra música do festival. Mas é isso aí. Aqui tem outra música, né? De vaquejada aqui. Ou é no outro. Não é isso aí? Campeão da vaquejada? Não, mas... A festa de vaquejada é no outro, né? É. É. Esse aqui é o segundo CD, né? Campeão da vaquejada. Cadê o primeiro? Campeão da vaquejada. Não, o primeiro já foi. Esse é o primeiro, é. Não, o segundo. O primeiro já foi. Ah, não. Então ele tá editando o carro na frente dos bois. É o seguinte. Como ele vem pra contar histórias, eu quero aqui agradecer ao Vink e a vocês também por eu ter a oportunidade de mostrar o que eu fiz e tenho com muita honra. A gente é que agradece. Isso aqui vai... Isso aqui é... Mas eu digo a você que foi o seguinte. Com essa mesma gravadora eu fiz a Forol. Esse CD foi o segundo CD da Forol. Massa, massa. Mostra aí. Que aí você vê aí tem Campeão das Vaquejadas. Outra música... Destaque de Vaquejada. Massa. E tem festa de Vaquejada nessa aqui também. Tem festa de Vaquejada. Aí, Campeão das Vaquejadas é mostrando que o vaqueiro é campeão. Mostra essa... Que a Vaquejada veio da... A história dela aqui. A Vaquejada veio do sertão pra cidade. Quando passou a ter Vaquejada em parque de Vaquejada nisso. Então, é isso que eu quero mostrar. Que a Vaquejada veio da... Do interior. Na pega do vooio, né? Na pega do vooio. Pra Vaquejada entrou o ombro do dinheiro, né? Bolão de Vaquejada e tal. Então, ela é mais ou menos isso. Ela é... ostagio, como você diz assim. É, rapaz, o embaladinho assim, né? Faz tão pouco tempo, né? Não dá mais o dia. Esse aí foi um trabalho que na verdade meu irmão que fez, né? Que organizou essa caixinha. Foi. Que massa, que massa. Arranjou esses plásticos aqui e tudo. Deixa eu ver se eu lembro aqui, vou puxar um pouquinho o campeão das Vaquejadas. Essa aqui, olha. Campeão das Vaquejadas. O que é? Vai, deu branco, deu novo. Então, pô, então, pô. Mas o campeão das... Eu acho que ele era assim, não. Pera aí. Campeão das Vaquejadas. Campeão das Vaquejadas. Eu queria um pouco da história pra vocês não passarem em branco, né? Não, aí deu. Que massa. O que é isso? Vaqueiro bom Não perde uma vaquejada Gosta de rabo de saia De perneiro e de gibão É destimido Enfrentar qualquer parada Campeão das Vaquejadas Um herói do meu sertão Ô, vaqueiro Teu aboia é uma prece És um mito do Nordeste Do povo, a tradição Ô, vaqueiro Do sertão ou da cidade Você que der bagado Nas festas de apartação É a história que eu trouxe Que a vaquejada veio pra cidade No teu cavalo O treinador Pra pegar gado Arisco bem adestrado Nas corridas de morão Na brincadeira Quando levanta a poeira Chega e levanta a poeira Na brincadeira Quando pega a dupa areia Chega e levanta a poeira Só se vê É bom de chão Obrigado aí pelo auxílio Eu sou o batedor de esteja Pode-se dizer que você Sempre foi um defensor Da vaquejada Sim Você tem na sua Achou uma festa Na sua carreira Todinha aquela bandeira Bem grandona Eu sou a vaquejada O que é interessante É que hoje os músicos Tem muitos músicos Que eles Eles fazem Eles preenchem Querem preencher todo o campo O cara quer tocar piseiro Quer tocar bandeirão Quer tocar não sei o que Não seguram uma bandeira E tem pessoas Que seguram a bandeira Dificilmente você vê hoje O cara que é forró autêntico E aquele fica Que é forró Só tem hoje Jorge de Altinho Alcim Mamontê Flávio José Os caras não saem daquilo E naquela época Você tocava vaquejada Seu tema era vaquejada Vaquejada Meu tema principal Vaquejada de forró Vaquejada de forró O forró de vaquejada Que me chama É interessante isso Porque hoje Todo mundo hoje É piseiro Não sei quem de piseiro Não sei quem de piseiro Fulano e não piseiro O ritmo Ele vai por onde Está dando dinheiro O povo É Aí daqui a pouco muda Muda o nome artístico dele Só por causa disso Muda de novo Aí não cria uma história Não é Eu não sei Eu não sei Eu não sei se Fico que você é bem observador Mas eu digo assim Eu não sei se Eu devo falar isso Mas assim A gente percebe Que talvez Hoje O cara tem que Estão certo Em fazer isso mesmo Porque o que a gente Acredita Você vê hoje O cara tem Dois anos De carreira O cara está Lajando 40 mil pessoas Com Mas olha só O poder da internet É Tem isso também Não mas é isso também Não é isso Hoje Depois Na pandemia Ninguém estourou Fazendo show Estourou na internet Tente em casa Com um celularzinho Poder da internet Pois Você saber trabalhar com a internet Hoje em dia É a melhor coisa do mundo A internet hoje em dia É o Homem É vaqueiro O cara estourou Com um videozinho Cantando numa cerca Com sanfoninha Bum Ao Brasil todo Agora é você saber Fazer Acontecer Também não é qualquer pessoa Fazer vídeo Pois é Rapaz Não sei qual Tem um investimento Por trás Tem um sistema É um mágico Assim Incrível A internet veio engolindo rádio Veio engolindo televisão Engolindo tudo Lógico que Todos tem a sua força Mas a internet Se for botar na prateleira mesmo Aí pra mim A internet está Está em cima de tudo Ô Seu Olinto Oi E como é que está hoje Isso O artista Olinto Potiguar Rapaz Hoje O artista hoje faz o que? Eu sou engenheiro aposentado E Faz o que quer A hora que quer A gente gravou uma música Recentemente Não é tão bom Gravou foi? Gravei Uma música Até Com ele aí Foi mesmo? Eu fui pro autor Mas olha só É uma música É uma música Viu? É uma música De uma mensagem Muito forte Gente Eu digo pra vocês Aproveitando aqui a oportunidade Já foi lançada a música? Já no Instagram? Já está no Mas é MPB Ele não Só comprou o forró A voz não é mais a mesma Está melhor Está melhor Está apurada Pois é Será? Então O que aconteceu? Eu tinha Uma música Que eu tinha começado a escrever Em 82 Em 82 Foi no ano Foi no ano que Da comemoração Dos 45 anos Que terminou a guerra No Japão Segunda guerra mundial E começou a dar mal vindo Eu vi aquilo na televisão E sim Começou a guerra das mal vindo Eu estava assistindo televisão Vi passar reportagem Falando Sobre os 45 anos Da comemoração Dos 45 anos Da segunda guerra Final No Japão E todo mundo festejando Soltando pombos E aqueles Tal Aí de repente Logo em seguida A reportagem Da Na guerra das mal vindo Matando gente Aí rapaz Eu Peguei o lábio Comecei a escrever Amanheci o dia Quase terminei Então o título dela Para você ver Por aí você vê Que é Incerteza da paz Incerteza da paz Que massa Está no Instagram Quantos anos você tem hoje Hoje eu tenho 67 67 A gente vai Deixar Algum espaço aqui Para você deixar As redes sociais Para a turma nova Entrar em contato Com vocês Querer conhecer mais Da sua história Conhecer mais Das suas músicas Saber de histórias De canções suas Que foi gravada Por ciclone Beltano E um bocado de gente Se você participou Do podcast Do meu amigo Alindo Orlando Alindo um abraço Meu querido Em breve eu estou aí Eu me acompanho Eu quero ir lá Eu vou tirar um dia Para em Fortaleza Só para ir para esse podcast Que é massa Alindo é um parceirão É gente boa Parceirão de verdade Gente boa Lá o senhor contou Muita história bacana Também Como eu falei Desde o começo Aqui é uma soma Do que o senhor Já começou lá Então A gente agradece Muito aqui Pelo Muito massa Muito massa Por você ter vindo Contar um pouco Da sua história A gente agradece demais E é muito importante Porque fica o registro Na história A história Tem que ser uns 20 podcasts Para contar Como a gente Até para o público Entender Porque terminou É aquela história Nessa fase A música Ela tem as suas ondas É uma onda Lógico Então aí Nas ondas baixas Começou a pegar Então eu terminei Foi na época Que eu terminei a faculdade Comecei a estagiar E daí Eu já fiquei trabalhando A música estava Madura ali Amadurecendo Então eu Tive que optar Pela engenharia Como meus colegas Até Ele conhece Um dos colegas meus De faculdade Eu tive que terminar A engenharia E fui trabalhar Aí Com isso Fui me distanciando Um pouco da música Entendi Porque a responsabilidade Trabalhava embarcado Entendeu Não era fácil É Tocar um Você Pega uma Empresa Engenharia de obra Não tem hora pra dormir Nem pra comer É arrochado Entendeu Qual é O canal do Youtube Dele Oficial É Olimpo.igua Olimpo.igua Você encontra Fácil Eu fiz o TikTok Mas eu não coloquei nada Mas criei Mas tem o Instagram também Instagram Olimpo.igua Arroba olimpo.igua Arroba olimpo.igua Trabalho com o Facebook Ainda também Tem o Facebook também Olimpo.igua Tudo em o Limppo.igua Então O jogo a disputa meus filhos que estão me dando esse apoio é um empresário conheço muito bem ele é muito esforçado, tem me ajudado bastante e eu fico muito grato com vocês de poder mostrar aqui o que eu tenho eu creio que se pegar um disso desse e disputar vai ver que eu busquei a cultura como dizia assim não tem nada a ver com música tudo é música, com música ninguém eu fiz a minha tentando sabe Robertinho trazer o nosso povo pois é quando a gente canta Luiz Gonzaga, ele cantava a voz do povo quando ele quando ele dizia Azar Branca ou qualquer outra música estava lá na pele dele como o Nordeste eu sentia também isso pois é expus-me do trabalho um pouco diferente muito massa um shot baião chachado e tem até o homenagem a Jacques do Bandeira tem aqui vocês não viram mas tem homenagem a Jacques do Bandeira como eu estou dizendo todo esse material todo esse material a gente vai encontrar no Youtube tu já colocou tudo no Youtube só o ICD os LP não coloquei ainda não vamos dar o jeito de colocar tem que colocar porque o povo conhecer mais ainda tem que trabalhar então gente procura no Youtube pensando que o senhor é perto é difícil demais no canal do Youtube Arlindo Potiguar mais difícil Arlindo Arlindo eu estou com Arlindo eita desculpa aí Arlindo eita Arlindo foi mal Arlindo eita aí eu estou de novo foi mal rapaz tu não deu uma dente hoje não Arlindo eu eu não estava com o nome do Arlindo na cabeça Arlindo 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 Orlando você sabe que foi sem querer Arlindo eu estou chamando o seu Arlindo porque pode chamar o seu é uma questão de respeito não é uma questão de respeito mostra para ele mostra para ele aí aí na sua seu lado direito temos aqui a parede mais estourada do mundo forrozeiro eita eu acho que não tem nenhum podcast na área do forró que tem essa esse peso aqui não essa daqui só quem tem essa aqui é diferenciada e ela vai ser tombada pelo patrimônio nos passos do fole não é pelo patrimônio histórico não eita e aí o convidado que ele passa aqui ele deixa sua assinatura e coloca a data de hoje e hoje embaixo dela você coloca o nome da data você coloca seu nome e a data de hoje é é justamente é para cá fica à vontade você vem aqui é quer vir para cá é porque ali é melhor você assinar ali porque para aí já está cheio já é nesse buracozinho aqui pronto vem para cá eu vou sair aqui a gente vai sair a gente vai pular de lá e ele vem para cá mas eu digo entendeu é só você fica aí eu aproveito deixa eu tirar essa jarra daqui eu digo então gente como a gente falou muito mais a música incerteza da paz tem uma mensagem muito forte a juventude precisa de ler para refletir quer que eu vá para aí show de bola deixa eu passar aqui deixa eu passar aqui passa para o lado de trás é isso aí coloca aqui deixa eu tirar aqui gente não esqueça de dar o like sempre que isso vai ajudar muito o canal tá bom gente compartilha deixa eu baixar aqui deixa eu baixar aqui por causa da câmera compartilhem ajudem o nosso canal a chegar a muito mais gente tá aqui ó aqui bem facinho corre perto da minha caneca aqui tá bom aqui desse lado valeu valeu doutor Marcos obrigado aí pela força então gente é sério dê o like né Albertinho tem que dar o like porque dando o like o youtube vai ver que o vídeo ele para entregar para mais gente entendeu compartilha ajuda aí se inscreve no canal também eu vou ver viu se inscreve no canal dá o like ajuda a gente aí com o canal aí para vamos então olha a gente tem agora assinatura de um rei das vaquejadas eu sou vaqueiro nordestino o xabó é isso na data peraí coloca aí passar vai passar coloca aí 25 de janeiro 25 25 vai passar não deixa eu vou mostrar a naracoxa teve aqui também Maracoxa teve aqui já meu vi errado são no velho do Rio Gonzaga porque não deu certo tem boa galera que viu aqui aqueles que não vieram porque não estão vivos entendeu a galera vai vir ainda é Tiago Ricardo também fez o vir também Zé Orlando aí ó galera tá aí a assinatura do rei das vaquejadas muito obrigado a vocês vamos sentar aqui para me despedir do plano é fala só é porque falando aqui no vento sabe o cara muda de canto aí cadê as câmeras hein você pode falar olha a câmera que põe lá pra qual hein essa aqui a frente é o Bertinho aí vai pessoal tá pra cá muito obrigado a vocês foi mais um podcast nos passos do fole a gente deixa aquele velho pedido se inscreve no canal deixa o like e é isso aí gente nos passos do fole é isso é a divulgação da cultura é o artista contar a sua história e deixar registrado aqui pra todo o Brasil pra todo mundo beleza galera muito obrigado meu amigo Olito Potiguar seu filho Alisson tamo junto um abraço e até a próxima se Deus quiser valeu obrigado pela paciência né mas fiquei muito orgulhoso de dar aqui esse programa nesse podcast meu amigo é o Robertinho Robertão Robertão amigo Ayrton Dr. Marcos Passos Dr. Marcos Passos muito obrigado pelo espaço por mostrar meu trabalho um abraço valeu 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 tchau Alan